Olá tripulantes do Resenha, tudo bem com vocês? Hoje iremos ver como está o elenco de Cidade dos Homens, a série. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe o like para eu estar sempre trazendo vídeos interessantes para vocês. E não esqueça de ativar o sininho. Cidade dos Homens foi uma série de televisão que teve seis temporadas, exibidas de 2002 a 2005 e de 2017 a 2018. Em 2007 ganhou uma longa metragem. Darlan Cunha Laranjinha Darlan Cunha, natural do Rio de Janeiro, nascido em 16 de setembro de 1988, ganhou reconhecimento midiático devido a sua atuação no filme Cidade de Deus. A sua carreira começou no curta-metragem Palace 2, juntamente com Douglas Silva. Palace 2 foi um especial que deu origem à dupla Cerola e Laranjinha, que veio a ser protagonista da série de televisão dos homens e depois de uma longa metragem. Darlan fez comerciais para a agência MacKey Erikson e também uma campanha da Fundação Abrinque para os Direitos da Criança e do Instituto Etras de Responsabilidade Social. Na TV ele participou de Brava Gente, Palace 2, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Casseta e Planeta Urgente, Papai Noel Existe e nas novelas Sete Pecados, Caminho das Índias, Tempos Modernos e voltou a interpretar seu personagem mais famoso, Laranjinha, no retorno da série Cidade dos Homens em 2017 e 2018. No cinema ele participou dos filmes Cabeça de Copacabana, Cidade de Deus, Meu Tio Matou Um Cara, Cidade dos Homens, Cidade de Deus 10 anos depois. Darlan, numa entrevista para o canal Minha BSB, declarou que desde criança ele convivia com vizinhos bandidos, tios bandidos, colegas que viraram bandidos e até o seu pai era bandido, porém ele sempre foi aconselhado a não fazer parte disso. Em 2013, o ator Darlan Cunha foi acusado de violência doméstica. De acordo com um delegado, a briga começou por conta de uma mensagem de texto no celular de Darlan. A namorada ficou enciumada e no meio da discussão ele havia dado um soco no seu rosto. Meses depois, Darlan foi inocentado dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, acusações feitas a partir da denúncia de sua então namorada, uma menor de 16 anos. Em audiência no Juizado da Violência Doméstica, a juíza decretou que ele não apresenta nenhuma ameaça menor. Ela também alegou que a adolescente mentiu quando prestou queixa contra o ator no dia 13 de junho de 2013, acusando-o de agressão. O advogado de Darlan falou Houve uma audiência especial em junho em que a menina esclareceu que as coisas não ocorreram daquela forma. Ela negou a agressão e confirmou que tudo não passou de um acidente. Mesmo inocentado, Darlan foi cortado de novelas, filmes e outros trabalhos. No dia 3 de março de 2018, Darlan Cunha foi condenado e foi preso no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, e em seguida deixou a prisão de Benfica para cumprir a pena em regime aberto com o uso de tonozeleira eletrônica. Uma sétima temporada da série Cidade dos Homens estava a caminho em 2019, mas após a prisão do Darlan, a Rede Globo repensou e cancelou o projeto de continuidade da produção. Darlan, vim cumprindo a ordem judicial em regime aberto, precisa estar na cadeia das 22h às 6h do dia seguinte. Mas segundo Léo Dias, esta não teria sido a única questão para o cancelamento da série, já que o atual responsável pelo setor da Globo, Silvio de Abreu, avaliou que a história dos personagens já havia sido esgotada em episódios anteriores. Douglas Silva, a Cerola. Douglas Silva, nascido em 27 de setembro de 1989, ganhou fama ao interpretar o bandido Dadinho no filme Cidade de Deus, longa indicada ao Oscar em 2002. Também ganhou notoriedade ao interpretar a Cerola na série Cidade dos Homens, da Rede Globo. Ele se tornou o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy Internacional. Douglas começou fazendo teatro com 8 anos de idade, um projeto da ONG Enda Brasil na escola onde ele estudava, Professor Souza Carneiro, na Penha, do lado da comunidade que ele morava. Ele começou na série Brava Gente e Palace 2. Participou de vários programas de TV e filme para o cinema como Cidade dos Homens, Ensaio sobre a Cegueira, Última Parada 174, As Melhores Coisas do Mundo, Cidade de Deus 10 Anos Depois e Malas Artes e O Duelo com a Morte. Atualmente, ele pode ser visto na série Samanta, da Netflix. Douglas se casou em 7 de novembro de 2008 com Carolina Brito em uma casa de festas em Jacarapaguá. Neste mesmo dia, Carolina fazia aniversário. Ingrid Conte. Ela fez algumas participações em tramas da Globo. Ingrid, recentemente, interpreta a tímida Elizabeth de topíssima novela da Record. Formada pela CAL, Casa de Arte de Laranjeiras, Ingrid pretende voltar ao teatro após o fim da trama. Quando acabar a novela, quero voltar ao teatro. Tem um projeto de um novo espetáculo junto com três outras atrizes, mas que ainda está na fase de captação de recursos. A estreia está prevista para 2020. Ela também atuou na série Pela Fechadura, do canal Prime Box Brasil. Jonathan Heinsoen, Madrugadão. Jonathan Cernay Ragser Cerqueira é um ator, modelo e também cantor e integrante do grupo de hip-hop Melanina Carioca, do qual é um dos principais locais. Morador do Vidigal desde que nasceu, Jonathan descende de noruegueses por parte de seu pai que não vê desde os seis anos. Nunca mais soube notícias do meu pai, só sei que moro em Vitória, no Espírito Santo. Jonathan fez parte da companhia teatral Nós do Morro e ganhou notoriedade ao participar do filme Cidade de Deus 2002 de Fernando Meirelles e Katia Lund. Seu irmão Felipe Heinsoen também é ator. Jonathan interpretou o compositor Cartola no filme Noel, Poeta da Vila. Como modelo fez parte do evento Fashion Hill, de campanha para a Dolce & Gabbana trabalhou em eventos promissionais da NBA. No cinema fez vários filmes como Seja o que Deus quiser, O Passageiro, Segredos de Adulto, Cidade dos Homens, Cidade de Deus 10 anos depois, Vai que Cola o filme e Mais Forte que o Mundo. Na TV participou de várias séries, algumas novelas e o Relic. Ele atua também na série O Sistema da Netflix. Camila Monteiro Cristiane Camila Monteiro, natural de Recife, Pernambuco, nascida em 6 de fevereiro de 1988, é formada em jornalismo pela PUC Rio em 2013. Moradora do Vidigal, bairro do Rio de Janeiro, desde os 8 anos, começou sua carreira no grupo de teatro Nós do Morro. Camila participou de várias peças de teatro. Na TV, ela participou da novela Começar de Novo e em Mais Vezes Favela. No cinema, ela participou dos filmes No Meio da Rua e Cidade dos Homens. Em 2017, ela reprisou o papel de Cristiane na série Cidade dos Homens. Para ela, foi uma surpresa muito grande. Quando me ligaram, eu falei, gente, será que é trote? Nunca pensei que a série voltaria. Ela contou numa entrevista ao G1 que estava tendo um retorno muito positivo dos fãs e que todo mundo sempre pedia isso. Camila teve sua atuação elogiada pelo público. Felipe Hinesin Sequeira, natural do Rio de Janeiro, nascido em 26 de junho de 1984, é irmão também do ator Jonathan Hinesin e ficou conhecido pelo papel de Bené no filme Cidade de Deus. Ele fez participação nas séries Brava Gente, Palace 2, Cidade dos Homens, Força e Tarefa, e seu último filme foi Mâncora. Felipe já falou em entrevistas que recusou vários trabalhos, pois ele queria fugir do estereótipo. Felipe participou da Fazenda 11, onde foi expulso do reality por causa do beijo que roubou de Ariane Almeida. A ex-BBB fez uma denúncia formal à produção e o ator e cantor ficou de fora da disputa de um milhão e meio. Fãs do programa pediram a eliminação dele. Roberta Rodrigues, a Poderosa Roberta de Souza Rodrigues, natural do Rio de Janeiro, nascida em 20 de outubro de 1982, ganhou reconhecimento após o filme Cidade de Deus. Ela também é cantora e integrante do grupo de hip-hop Melanina Carioca desde 2009. Roberta Rodrigues nasceu e cresceu na comunidade do Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Aos 16 anos, após alguns cursos de interpretação, Roberta entrou no grupo Nós do Morro em 2002. Através do grupo, Roberta iniciou no cinema com o papel do filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Logo em seguida, foi convidada para a série Cidade dos Homens e, no ano seguinte, para a novela das nove Mulheres Apaixonadas, ambos da Rede Globo. Por algum tempo, ela manteve relacionamento afetivo com o também ator Tiago Martins. Na TV, Roberta participou de várias novelas, programas e séries como Mulheres Apaixonadas, Cabocla, A Lua Me Disse, Tecendo o Saber, A Grande Família, JK, Sob Nova Direção, Páginas da Vida, Paraíso Tropical, Três Irmãs, As Cariocas, Os Cara de Pau, Insensato Coração, As Brasileiras, Salve Jorge, A Regra do Jogo, Segundo Sol e entre outros. No cinema, Roberta atuou em Cidade de Deus, Garrincha Estrela Solitária, O Diaba 4, Noel Poeta da Vila, Mulheres do Brasil, Se Nada Mais Der Certo, Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, Desenrola, Cidade de Deus 10 Anos Depois, Misa da Silveira, Senhora das Imagens, Sorria, Você Está Sendo Fumado, Apaixonados, O Filme. No início do ano, teve um vídeo da Roberta pedindo ajuda para os moradores do Vidigal sobre o risco de uma pedra rolar do alto do morro e atingir casas da comunidade após um temporal. É um estado realmente de calamidade. Pisa que as autoridades venham até o Vidigal, porque tem muitas pedras para rolar, pedras gigantescas. Ninguém apareceu para poder dar uma luz para a gente, a gente precisa. Mumuzinho Palito Márcio da Costa Batista, o Mumuzinho, natural do Rio de Janeiro, nascido em 4 de dezembro de 1983. Atuou em vários filmes nacionais como Xuxa Pop Star, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Tropa de Elite e Made in China. Em 2008, a convite do próprio Dudu Nobre passou a ser dos vocalistas de apoio. Costuma ir em pagodes na casa de Alcione e da Regina Cazé. Em 2011, lançou pela internet o CD Transpirando Amor e chegou a ser contratado pela Globo para o programa Esquenta. Na carreira musical, ele lançou 4 álbuns, Dom de Sonhar, Fala Meu Nome Aí, Mumuzinho Ao Vivo e A Voz do Meu Samba. Na TV, ele participou de Vai Que Cola, Mr. Brown, Os Trapalhões e Show dos Famosos. Irmão do também ator Marcelo Batista, conhecido como o pai do Cirilo. Tiago Martins, João Victor Tiago Martins, natural do Rio de Janeiro, nascido em 19 de setembro de 1988, é um ator, cantor e compositor. Nascido e criado no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, teve uma infância difícil. Ele foi abandonado pelo pai quando ainda era bebê. Então, ele morava com sua mãe, Maria Lúcia, na casa dos patrões, pois ela era empregada doméstica e ainda por cima teve seu irmão mais velho, Carlos André, baleado durante uma troca de tiros. Tiago, que agora é um ator requisitado, no passado sonhava em ser ator ou jogador. Porém, quando chegou a hora de ir para Portugal para tentar a carreira de jogador, ele descobriu que passou no teste para a novela da Cor do Pecado e decidiu seguir como ator. Sua carreira começou no grupo de teatro Nós do Morro. A primeira aparição na televisão foi em 1999 e uma participação no tradicional especial de Natal da apresentadora Xuxa, intitulada Uma Carta para Deus. Em 2012, começou a namorar a atriz Paloma Bernardi, com quem contracenou na novela Insensato Coração e na peça O Grande Amor da Vida. O relacionamento chegou ao fim em 2017 e após cinco anos juntos. No cinema, ele fez vários filmes, entre eles Cidade de Deus, Maria, Mãe do Filho de Deus, Xuxa Gêmeas, Show de Bola, Era Uma Vez, Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, Cidade de Deus, Dez Anos Depois, O Abismo Prateado, Operações Especiais, Sorria, Você Está Sendo Filmado o Filme. Na TV, teve várias participações, como Da Cor do Pecado, Belíssima, Toma Lá Da Cá, Força Tarefa, Caminho das Índias, Insensato Coração, Avenida Brasil, Flor do Caribe, Império, Babilônia, Além do Amor, Pega Pega, Cidade dos Homens, Carcereiros e Amor de Mãe. Perguntado sobre viver da arte do Brasil, ele respondeu, Sempre digo que somos eternos desempregados. Nossa carreira é muito instável. Eu já passei muito perrengue, mas graças a Deus, nada que me fizesse desistir. A música também me preenche. Viver de arte no Brasil é muito difícil, ainda mais nos tempos de hoje. Meu conselho é, crie outras alternativas e estude. Luiz Seixas, Pedreira. Luiz Seixas teve participação interpretando um policial na primeira temporada e também como morador pedreira. Ele faleceu aos 59 anos de câncer em 2012. Alexandre Rodrigues, Alex. Alexandre Rodrigues, natural do Rio de Janeiro, nascido em 21 de maio de 1983, fez sucesso atuando como busca-pé do filme Cidade de Deus em 2002. Atuou na série Cidade dos Homens, nas novelas Cabocla, Sim a Moça, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Amor Eterno Amor, Joia Rara, Totalmente Demais e O Outro Lado do Paraíso. Em 2018, ele foi notícias em diversos sites e telejornais depois que uma fã o reconheceu trabalhando como motorista de Uber. Em uma entrevista, ele disse que para ele, ser um motorista de Uber é um trabalho como outro qualquer para conseguir tirar um salário por mês. Só que acabou conversando com muita gente e fez laboratório por trás da direção. Um cidadão, na verdade, normal, procura fazer trabalhar, sustentar a minha casa da forma mais digna possível. Ele falou que atuou em outro lado do paraíso por um ano e quando acabou, voltou para São Paulo e a grana apertou. Logo, ele comprou um carro e resolveu se inscrever no Uber para pagar as contas que não paravam de chegar. Ele completou, Eu tenho um filho de 11 anos, tenho a mensalidade da escola, tirava cerca de mil reais por semana, às vezes mais. Eu saía de casa de manhã e rodava a cidade inteira. Conheci tudo o que foi incrível. Me perdi na cidade e isso era o que sonhava em fazer quando vim pela primeira vez. Seu último trabalho no teatro foi a peça Barulho d'água do dramaturgo italiano Marco Martinelli, adaptada pela Companhia Nova de Teatro. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe. Muito obrigada e até o próximo vídeo.